A adaptação do cuidar A adaptação ultrapassa qualquer pretensão do ser. Ser que, de tão humano e social que é, foi capaz de viver isolado e se adaptar. Ser que, de tão emocional, viveu um ano no fio, se adaptando a muitas emoções. Ser que, de tão científico, vivenciou desafios que perfazem a adaptação, tendo que defender a ciência e a evidência. Ser que, de tão mundano, teve que viver em casa, armado de máscaras e gel. Todos somos seres de saúde e, por mais que por vezes briguemos com ela, tememos a doença e a falta de cura e a falta de controle. Todos fomos cientistas epidemiologistas e um pouco de profissional de saúde neste ano de pandemia. A guerra não acabou. Apenas algumas batalhas já se foram. O grupo se adaptou. No início, silenciado, calado, respirou. Cada um, na sua batalha, se refez como humano e como profissional e se adaptou. E criou maneiras de encontros, se fortaleceu na empatia. Não paramos. As reuniões tomaram significado de continuidade. Adaptamos as pesquisas, como nos lares de nossos pacientes de outras formas. Elaboramos projetos que levaram cuidado às missões. Adaptamos a assistência. E a multidisciplinaridade nunca se mostrou tão importante e potente. São forças diversas que nos fazem fortes. São visões de mundo diferentes que trazem soluções ao insolúvel. Ganhamos união, trabalho em equipe e mais do que isso. Ganhamos fôlego para continuar a luta pela saúde, pela ciência e pela vida. E é importante lembrar que cuidar é verbo no infinitivo, cujo sujeito é a pessoa. E nesse ano se fortalece a ideia de que antes do serviço, veio o cuidado. E antes do cuidado, a pessoa. Que 2021 seja um ano repleto de vida. E que possamos sempre cuidar mais.